Fala pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje eu trago uma presença ilustre aqui da Jéssica. A Jéssica que é minha aluna de... o que é tu, Jéssica? Conta pro pessoal. Aluna de qual instrumento? Teclado. De teclado. E que marca de teclado tu usa? É um caço. Um caço? Não, não esqueci. Esqueceu a marca? Olha a aplicação da aluna, pessoal. Mandem um conselho aí nos comentários pra ela, porque ela não sabe a marca do teclado, Jéssica. A gente tem que anotar pra te lembrar pra quando a gente fizer um vídeo assim, entendeu? Tu sabe? Então, pessoal, a Jéssica é uma das minhas alunas. Tem um monte de gente que faz aula aqui. A Jéssica fazia antes violino, né, Jéssica? Sim. Aí chegou a tocar comigo na igreja, aí tu parou com o violino, mas tu segue tocando em casa, Jéssica. O violino às vezes não dá uma tentada. Às vezes dá uma tentada. Tu acha muito difícil o violino? É um pouco. Um pouquinho. O pessoal, no geral, acha o violino mais difícil, mas não é à toa, né? O violino é um violão que não tem casas. Tu tem que decorar, né, Jéssica, onde é que fica cada nota, né? Qual o hino que tu tocou na igreja, tu te lembra? Foi Mais Perto Quero Estar. Mais Perto Quero Estar, né? E aquilo ali, tu tocou assim que o pessoal se sentiu mais perto. Ficou muito legal. E eu acompanhei a Jéssica no teclado, né? Espero que eu não tenha passado vergonha, né, Jéssica? Eu acho que não, né? Eu acho que eu me defendi bem. Mas a Jéssica aí tá treinando teclado. Eu gosto de ir estudando teclado, né, Jéssica? Hoje a gente tava passando uma música. Que música era... Mestra Preciso de Milagre, né? Isso. Da Aline Barros. E é uma música assim, a gente tá pegando um pouquinho da harmonia, né? Um pouquinho do acompanhamento. Tá achando muito difícil o teclado? Pode ser honesta. O canal aqui tem que ser sempre se eu tô honesta. Pra mim o mais complicado é as duas mãos ali e o ritmo. As duas mãos e o ritmo. Quando junta tudo assim, é mais complicado. Mas igual é mais fácil que o violino, né? É. Porque o teclado, tu bota a bateria, tu bota um monte de coisas, tem um monte de recursos, né? E tu sabe que o canal aqui, eu tenho feito pouca coisa de teclado agora pro canal. Porque o pessoal, a gente tá botando bastante coisas de violão, né? Avaliações. Então, eu iniciei, na verdade, o canal com conteúdo de teclado, né? Só que aí, eu comecei a ver que a maioria do pessoal toca violão, né? Como eu trabalho com loteria, Jéssica, eu pensei, eu vou fazer de violão, né? Mas, porque a gente tem que ver aquilo que é bom, né? Pras pessoas, aquilo que vai acrescentar realmente. E eu vi que o violão acrescentava mais, porque o número de pessoas era muito maior que tocavam violão. E eu tô falando de violão já, gente. Começou de teclado. Mas, então, pessoal, pra vocês conhecerem a Jéssica, tô te apresentando pro mundo, Jéssica. Quando ficar famosa, todo mundo já vai te conhecer. Vão dizer, poxa, menina, aquela que bombou no canal do Douglas, né? Então, agora, pessoal, deixem uma mensagem aí de otimismo pra Jéssica. Tá precisando. Né? Aí, ela disse que tá precisando, pessoal. Então, vou mandar uma mensagem de otimismo pra ela, pra ela seguir essa carreira aí. E eu quero te ver tocando. Tu vai tocar onde, Jéssica? O dia que tu tiver com teu piano de cauda, assim, tocando em algum lugar, qual é o primeiro lugar que tu vai tocar? Tu já pensou nisso? Então, tem que tocar aí, lindamente, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo aí, apresentando mais uma aluna aqui da escola pra vocês. E obrigado pela audiência. Obrigado pela participação, Jéssica. Foi difícil marcar a agenda. A Jéssica, eu vou contar um segredo. A Jéssica, ela trabalha lá no supermercado onde eu compro e, de vez em quando, eu passo assim, com umas barras de chocolate, digo, toma, Jéssica, passa direto, eu escondida. E a Jéssica olha pro lado e me... Não, não pode falar isso, né, Jéssica? Vai te arrumar um problema. Esquece isso, pessoal. Esquece. Mas a Jéssica, ela é do supermercado, né, além de ser minha aluna, ela me atende lá e ela me dá desconto. É uma loucura, né, Jéssica? Desconto é que tu quer que é 50% de desconto, né? Mas tem que estar lá na etiqueta também colado, né? Que tem 50%, se não me dá. Ela não é tão generosa assim, pessoal. Mas, então, obrigado pela audiência aí. Eu vou, semana que vem, vou estar botando mais vídeos de avaliação. Estive passando por uma fase aí de trabalho nos outros canais. Mas, essa semana que vem, eu prometo pra vocês que eu volto com tudo, tá bem? Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, bom fim de semana e até o próximo vídeo.